Um dos produtos mais pedidos aqui no canal pra eu falar da marca Avon é sobre este lançamento que é o Power Serum Renovador com Protinol e no vídeo de hoje a gente vai falar somente sobre ele então se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do Youtube seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou a Joyce e tu já sabe né, se tu gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal aonde eu trago tanto o produto, o que contém na composição desse produto e as minhas primeiras impressões já lembra de deixar o teu like registrado aqui pra mim e é claro que se tu ainda não fores inscrito eu já te convido a tu te inscrever ativar o sininho de notificações bora me seguir no Instagram também aí uma coisa que eu quero te dizer, vai deixando aqui pra mim nos comentários quais são os produtos que vocês querem ver assim, um vídeo, resenha um vídeo de primeiras impressões e principalmente né, dos baratinhos aí se vocês quiserem mais produtos vão deixando aqui pra mim já começa esse vídeo te dizendo que a Avon gente se puxou na embalagem desse produto vamos ver ele de perto que esse produto aqui então realmente assim tem uma embalagem muito bonita acho que dá pra perceber também que ele tem ó, uma coloração assim parece pérolas que tem aqui dentro do produto, muito bonito mesmo ele tem assim esse toque, sabe tipo cintilante assim ele é um produto cintilante ó, um rosê muito bonito ele vem com essa válvula pump, com essa tampinha aqui e o cartucho que ele vem também é bem bonito tá é um cartucho adorado, é um papelão, mas num cartucho dourado ele é então da linha Renew Power Serum Renovador com Protinol da Avon, contém 30ml esse produto e aí eu te digo que a única coisa gente que eu fico chateada de dizer pra vocês porque eu gostaria de dizer que o produto é mais baratinho do que isso mas ele custa 139,90 reais a Avon tem sempre promoções lá na revistinha né então tem sempre realmente, eles baixam os valores mas eu digo pra vocês, achei pesado tá achei assim, puxado, 139,90 mas vamos lá então que eu quero já começar te mostrando com relação a textura depois a gente vai ter a aplicação na pele vamos falar um pouquinho mais sobre a composição então vamos aqui pro zoom novamente ó ele tem esta textura aqui ó, essa coloração eu achei gente assim ó, um produto muito incrível eu já passei ele na minha pele duas vezes pra ver como é que funciona como é que fica assim, textura mesmo pra falar um pouquinho mais pra vocês mas ele é um produto que é bem hidratante tá achei interessante isso de ser citado aqui porque como eu utilizei ele na rotina diurna e na rotina noturna eu já posso dizer pra vocês que assim se for pra uma pele extremamente oleosa por exemplo vocês vão gostar de utilizar esse produto na rotina noturna bom, e na rotina diurna pra quem tem pele extremamente oleosa vai gostar de utilizá-lo mas não quando tiver muito quente agora vocês vão ver ele assim na pele ele fica bem sequinho na pele só que ele demora um pouco mais pra secar qual é a minha dica então pra quem tem pele extremamente seca vai precisar daquele creme de hidratação a mais, sabe? não vai conseguir utilizar somente ele e um protetor solar, por exemplo na rotina diurna eu gosto de usar a gente serum como serum e sempre aplico um creme hidratante é só realmente aqui eu quero trazer pra vocês porque vai que tu queiras investir somente em um produto esse daqui vai super aí se adaptar pra quem tem uma pele mais oleosa e aí então vamos falar um pouquinho sobre esta composição o Power Serum Protinol da Avon ele tem esse protinol, gente é um ativo exclusivo da Avon, tá? que ele tem a principal função do protinol é estimular a produção de colágeno combatendo os sinais do envelhecimento sendo um poderoso serum anti-idade ele contém também niacinamida na composição ou seja, a vitamina B3 que eu sempre digo pra vocês gente, pra mim a vitamina B3 ou seja, a niacinamida ela tem sido assim um destaque de ativos, né? dos últimos tempos nos produtos podem perceber que as marcas estão investindo demais em colocar niacinamida como um ativo dos produtos porque realmente ela é incrível ela tem o poder de hidratação antioxidante anti-inflamatória auxilia no combate das manchinhas combate também o envelhecimento precoce e ainda combate e controla a oleosidade da pele ainda temos alguns ativos, tá? que são pra destaque assim porque eu achei interessante citar aqui pra vocês com relação à hidratação que é a glicerina e a ureia elas são responsáveis diretamente pra hidratação da pele impedindo que a nossa pele perca água então acho bem bacana de citar isso aqui a textura dele é uma textura serum que a gente já vai ver aqui também na aplicação no rosto uma fragrância bem suave e a pele fica linda maravilhosa e viçosa ele é grau 2 na Anvisa ou seja ele passou realmente por pesquisas e garante também esse grau 2 na Anvisa que ele tem eficiência e eficácia comprovadas do produto tá? então ele é eficiente e eficaz para o que ele se propõe e aí como eu falei pra vocês qual é a principal função dele qual é a proposta dele estimular a produção de colágeno da pele lembrando então gente 139 reais e 90 centavos ele custa a embalagem dele é de vidro é uma embalagem bem bonita já mostrei tudo isso pra vocês aqui mas só pra lembrar né gente assim é uma embalagem muito rica tá é muito rica mesmo esta embalagem uma coisa interessante também que eu achei é a válvula pump dele bem bacana e aquela coisa né vai muito de gosto mas eu digo pra vocês eu acho que uma das coisas que mais encareceu esse produto aqui além das pesquisas que agora eu vou contar pra vocês que a Avon desenvolveu o protinol com apoio da Universidade de Manchester na Inglaterra e foram 10 anos de pesquisa e por isso gente eles tem realmente uma tecnologia muito maravilhosa nesse produto aqui que é o segundo lá o site da Avon eu ainda preciso dizer pra vocês que a niacinamida gente ela também reduz a aparência dos poros tá ela diminui ali os poros sabe a aparência de poros assim mais dilatados mais aparentes ela diminui então é bem interessante pra quem tem poros aí aparentes investir em produtos que contenham niacinamida na composição outra coisa interessante é que a Avon diz que ele é um produto pra 300 usos eu digo pra vocês o seguinte gente que ele mais ou menos tá aqui diz pra aplicar de uma a duas porções ou seja de um a dois pumps eu vou colocar aqui na minha pele pra vocês verem mas eu digo pra vocês assim que mais ou menos uns 100 dias esse produto vai durar tô utilizando ele aí tanto pela manhã né na rotina diurna quanto na noturna uns 100 dias 90 dias vamos dar uns 90 dias aí então ele vai ser um produto pra uns 3 meses o que eu acho bem interessante vou testar e vou voltar pra contar pra vocês se ele dura 3 meses se ele dura menos tempo enfim acho bem legal este teste agora sim a gente vai passar aqui pro nosso zoom pro nosso outro zoom aqui pra que vocês possam ver então de pertinho a aplicação do produto bom então vamos lá que vou colocar aqui a tiara pra que eu possa aplicar o produto e vocês possam enxergar bem aqui a aplicação e aí gente o que que eu tenho aqui pra dizer pra vocês primeira coisa tá já testei ele duas vezes então já apliquei ele na minha pele já sei qual é a sensação ele deixa a pele muito bonita e vamos lá então vamos lá que eu quero aplicar aqui pra que vocês possam ver eu gosto de aplicar assim ó aqui eu dei mais ou menos umas duas uns dois pumps assim em cada partezinha aqui do rosto um pump então foram uns 3 pumps mais ou menos bem cheinhos e eu coloquei o restante aqui no meu queixo e olha gente ele tem assim ó ele tem uma textura muito deliciosa eu vou chegar bem perto aqui pra que vocês possam ver isso de perto ó e ele deixa a pele muito viçosa tá muito viçosa mas daí vocês vão me perguntar né ô Joyce tu acha que esse produto realmente vale o investimento? gente vou dizer pra vocês o seguinte com relação a tecnologia ele tem realmente um tempo de pesquisa um tempo de estudo que eu acho muito válido existem produtos baratinhos que com toda certeza são produtos que eu sempre compartilho aqui com vocês né falo pra vocês até com relação essa questão do grau 2 na Anvisa tem produtos baratinhos gente que vão entregar muitos benefícios mas é aquela coisa né este produto aqui ele tem essa proposta de nos entregar aí a principal função de estimular o colágeno eu ainda não testei nenhum produto baratinho que tem essa principal função então já quero deixar claro aqui aí fica bem a teu critério tá se é necessário aí tu que vai ter que saber com relação aí a tua própria pele o que que eu penso tá aqui pra mim gente faltou um pump pra eu aplicar no meu pescoço faltou de um a dois pumps pra eu aplicar no meu colo então por isso que eu disse pra vocês que pra mim na minha opinião esse produto aqui vai durar mais ou menos uns 90 dias tá não mais do que isso então é realmente assim a minha opinião mas como eu disse pra vocês gente eu tô recém aplicando né o produto assim terceira vez que eu aplico produto na pele e quero sim deixar bem claro tá eu gosto demais de muitos produtos da Avon então isso é bem importante também de ser dito aqui eu vejo que me entrega aquilo que a marca promete então vocês também tem que considerar isso a única coisa gente que eu esperava que fosse um pouco mais baratinho né eu esperava realmente que em se tratando de ser Avon que seria um pouco mais acessível enfim vamos lá então vamos analisar aqui a pele como é que ela ficou olha só a pele fica ó gente um pouquinho não sei se vocês vão conseguir ver assim ó nitidamente mas a pele fica um pouquinho pegajosa não é nada que vá atrapalhar nada que vá te dar desconforto na pele mas realmente a pele parece que fica um pouquinho mais pegajosa sabe ela não fica com aquela sensação 100% seca e eu sei que quem tem a pele extremamente seca ou uma pele mais seca mais ressecada não gosta daquela sensação do produto bem sequinho na pele então vocês vão gostar com toda certeza deste produto aqui agora já uma pele oleosa gente eu vou ter que pedir pro Joane testar esse produto aqui pra vocês pra que eu possa dizer um pouquinho mais sobre ele especificamente para pele oleosa mas eu digo pra vocês eu tenho uma pele mista e digo assim que se ficar muito quente eu vou gostar de usar esse produto somente na rotina noturna e não na rotina diurna eu não gosto gente de nada que comece assim a me dar aquela sensação pegajosa na pele sabe tanto que eu sempre digo pra vocês o óleo de rosa mosqueta por exemplo ele é um óleo que ele não é fotossensível então quer dizer tu podes utilizar ele durante o dia eu não aconselho a utilizar nenhum tipo de óleo durante o dia mesmo não sendo fotossensível deu pra entender né agora qual é a minha colocação com relação a este produto e o óleo de rosa mosqueta muito simples óleo de rosa mosqueta gente me deixa com essa sensação de que eu tenho produto na pele e eu não gosto de ter essa sensação assim aparente eu espero que eu tenha conseguido aqui esclarecer pra vocês todas as dúvidas de repente de primeiras impressões mesmo com relação a este produto já vai deixando aqui pra mim nos comentários quais são as tuas dúvidas o que que tu gostarias de saber mais sobre esse produto enfim vamos bater papo aqui nos comentários porque eu amo essa troca com vocês mas de modo geral gente pra quem tem uma pele que precisa de hidratação assim um pouco maior vai amar usar esse produto aqui durante o dia também e agora me conta tu gostou desse vídeo tentei fazer um vídeo assim bem prático fiz inclusive gente um roteiro pra que a gente pudesse ir pontuando aqui rapidamente tudo que contém nesse produto de que maneira aplicar enfim me conta tudo aqui nos comentários lembra de deixar o teu like se tu gostou desse vídeo e é claro se esse vídeo foi útil pra ti se tu amas também saber sobre os produtos lançamentos lançamentos da Avon já lembra de compartilhar esse vídeo e envia pro whatsapp pra aquele amigo pra aquela amiga que também vai amar saber sobre esse lançamento aqui da Avon nossa gente foi muito pedido pra que eu trouxesse um vídeo exclusivamente sobre este produto lembrou de deixar o like registrado agora então eu te convido a tu te inscrever no canal se tu ainda não fores inscrito ativar o sininho de notificações e por hoje é isso gente um super beijo fiquem com Deus muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo e até o nosso próximo vídeo tchau tchau